Fala Tricolada, eu aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor falando sempre de Fluminense Football Club, deixa aquele like rapaziada, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, indica ele nos grupos de whatsapp, dá essa moralzinha e ajuda a gente, beleza? Vamos falar de Fernando Diniz, Fernando Diniz assume hoje, nesta segunda-feira, o comando técnico do Fluminense, ele que saiu em 2019 para 2020, o primeiro ano de mandato do Mário Bittencourt e agora está voltando nesse ano de 2022 com problemas sérios a resolver, e a gente vai falar sobre esses problemas que ele, na minha opinião, tem que ser as primeiras coisas que ele tem que chegar, analisar e tentar resolver esse problema, para o Fluminense voltar a jogar bem, o Fluminense já está uns jogos aí, tendo atuações bem abaixo do esperado e os resultados não tem vindo, né? Derrota para o Internacional, empate para a União Santa Fé na Sul-Americana, derrota agora para o Curitiba, tudo bem que teve uma parcela bem considerável por parte do treinador, mas o elenco, os jogadores que estavam em campo, também tem sua parcela de culpa com relação ao comportamento do árbitro? É, vou explicar porquê. Então eu dividi aqui em quatro tópicos, em quatro coisas que o Fernando Diniz tem que chegar no Fluminense, identificar, ou se já identificou e trabalhar para resolver esse problema seríssimo. Que o primeiro que eu identifico logo na equipe do Fluminense, você há de concordar comigo, é a apatia do time. Isso ficou bem claro nesses últimos jogos do Fluminense. Um jogo contra o Santa Fé e agora nesse jogo contra a equipe do Curitiba, lá no Couto Pereira. O árbitro, o Rafael Claus, ele estava marcando muitas faltas contra o Fluminense e na maioria dessas faltas contra o Fluminense, ele estava amarelando os jogadores do Fluminense. E sofrendo uma pressão muito forte por parte dos jogadores do Curitiba para que essas punições acontecessem. E eu não observei por parte dos jogadores do Fluminense o mesmo comportamento de cobrança, de exigência com relação aos cartões amarelos. Eu vi apatia por parte dos jogadores do Fluminense. Não sei se foi por causa da saída do Abel, do momento do time, por falta de confiança. Eu senti falta daquele Fluminense, do David Braz, do Felipe Melo, do Fred, quando estão dentro de campo, sempre cobrando o árbitro. Aquele Fluminense do Fla-Flu, lembra aquele Fluminense do Fla-Flu que pedia, exigia verificação do VAR em algum momento de lances duvidosos? Não é possível que com a ausência do David Braz, do Felipe Melo e do Fred, nenhum dos outros jogadores que estão dentro de campo, assumam essa responsabilidade. Ainda tem que dar uma análise aí com relação aos capitães que o Fluminense tem colocado dentro de campo. Abraçadeira para quem tem entregue. O Nino também parece um jogador muito calado. O Iago, às vezes, é capitão da equipe. Também me apresenta um capitão muito calado, que cobra muito pouco do árbitro dentro de campo. Acho que o capitão, ele não é só liderança no vestiário ou no centro de treinamento, fora das quatro minhas. O capitão tem que se mostrar presente e motivador dos demais jogadores, dentro de campo principalmente. O Iago entra mudo e sai calado, tomou uma cabeçada durante a partida, foi incapaz de exigir a verificação do VAR. Os outros jogadores também que observaram isso, que viram isso, deixaram essa coisa passar e logo em seguida o Fluminense sofreu um gol. Não pode. O jogador tem que cobrar. O jogador está vendo que o árbitro está na mão do time adversário. O time adversário está cobrando esse árbitro, está exigindo punições. Por que você não faz igual? Por que você não cobra também do árbitro? Por que você não exige uma verificação do VAR? Foi uma cabeçada. O árbitro errou. Ok. O time adversário está jogando com o árbitro debaixo do braço? Está comandando o árbitro? Está. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos exigir verificação do VAR, reclamar, parar o jogo, segura a bola. Não, vamos lá. Vamos ver. Houve uma cabeçada. Vamos cobrar. E eu estou vendo os jogadores do Fluminense muito apáticos nesses últimos três jogos principalmente. Deixando a coisa correr, deixando o árbitro fazer o que quer, deixando o adversário mandar no jogo e mandar no árbitro. O Fluminense tem que voltar a tomar as rédeas da partida. Como foi andando aquele Fla-Flu? Não é possível só porque não tem Felipe Melo, David Braz e Fred dentro de campo. O árbitro não será cobrado e o time será apático, aceitando qualquer coisa que vem na sua frente. Pelo amor de Deus. Então a primeira coisa que o Fernando Diniz tem que fazer, ele que é um cara tão vibrante, foi muito vibrante como jogador e agora é como técnico, que ele cobre dos jogadores do Fluminense disposição, raça, perturbar o árbitro, incomodar o árbitro, ser mais vibrante dentro de campo. É inadmissível se tomar um companheiro, teve um lance, bom recapitular, em que o André roubou a bola normalmente de um adversário e foi amarelado e não houve revolta por parte dos jogadores. Por consequência, ele tomou um segundo amarelo e foi expulso prejudicando o time. E é inadmissível um jogador do Fluminense tomar uma cabeçada e nenhum jogador do Fluminense parar o jogo e exigir a verificação do VAR. Então a apatia é o primeiro ponto. O segundo ponto é resolver os problemas das laterais do Fluminense. É inadmissível. O Fluminense é pior do que a temporada passada. E olha que a temporada passada a gente tinha Egidio e Danilo Barcelos na lateral esquerda. Na lateral direita são os mesmos laterais porque essa diretoria atual não resolveu o problema da lateral direita. foi empurrando com a barriga, trouxe o Pineda, que é a lateral direita, mas empurrou o cara para a lateral esquerda. Então Samuel Xavier e Calegari são os mesmos laterais do ano passado. Então não resolveram o problema da lateral direita. Contrataram o centroavante, que não era para contratar, em final de carreira, o Ponta, no caso o William Pigode. Contrataram um monte de jogadores acima de 35 anos e nos setores principais, que davam problema no ano passado, não resolveu. Tentou resolver na lateral esquerda. Daí trouxe um camarada por 9 milhões. O outro, que é a lateral direita, mas está improvisada na lateral esquerda. Aí não resolveu. Aliás, piorou. Tem até, pasmem, tem torcedor com saudade do Egidio. Ainda tem isso. Para você ver o nível do desespero nas laterais do Fluminense. E o segundo ponto que eu coloco aqui, que o Fernando diz que a gente tem que chegar e resolver o mais depressa possível, é esse problema nas laterais do Fluminense. Ou ele faz com o que ele fez, como ele fez com o Caio Henrique em 2019, que o Caio Henrique era um jogador de meio de campo. Ele deslocou para a lateral esquerda do Caio Henrique, deslanchou e arrebentou. Ficou até sendo especulado por uma seleção brasileira. Ele pode pegar. Pega o Iago, pega o Arias, Luiz Henrique, pega um jogador do meio de campo, improvisa nas laterais. Como ele fez com o Caio Henrique em 2019, deu certo. Quem sabe dá certo agora? Porque não dá para insistir. O melhor lateral esquerdo é aquele que não é nem relacionado para o jogo. Mas para o nosso azar, os três laterais esquerdo são relacionados para todas as partidas. Estava Marlon, Pineda e o Crici Silva sempre relacionado para o jogo. O melhor lateral é aquele que não está em campo. Não dá. Ou o Diniz tenta corrigir isso aí, improvisando o jogador do meio de campo nessas laterais. Ou ele pega um garoto da base e sobe. Marcos Pedro, GFT, estão aí para isso. O Johnny está na lateral direita também para isso aí. Uma coisa ele tem que fazer nessas laterais, porque do jeito que está, num decimato, não sai cachorro. É isso aí. Outro problema, ele tem que resolver o terceiro problema que eu identifiquei, que eu acho que deveria chegar já, vendo o que está acontecendo. O que houve com o Natan? Não é possível você pagar um milhão, entrar num leilão com a equipe do Atlético Mineiro, trazer o cara por um milhão, por empréstimo, com opção de compra, do galo e o camarada não jogar. O cara não tem uma sequência. O cara não entrar faltando dez minutos de jogo. O cara nesse último jogo contra o Curitiba não é possível que ele seria pior do que os que estavam dentro de campo. O ganso sai, aos 21 minutos de jogo o Natan não entra. Entra um atacante, no caso foi o Willian Bigode, ou entra um volante de mais contenção quando entra. E o Natan fica assistindo o jogo no banco de reserva. O Fernando Diniz tem que ver, conversar, fisiologista, preparador físico, com o próprio atleta. O que está acontecendo? Por que você não está treinando bem? Porque não é possível, amigo. Porque os que estão jogando, o Caio Paulista arrebenta no treinamento. Não é possível que o Caio Paulista domine uma bola no CT. Carlos Castilho, mas não consegue dominar uma bola dentro de campo. O normal é o camarada treinar mal e jogar mal. Mas o Caio Paulista tem tido oportunidade, o Cris Silva também teve suas oportunidades, o Pineda também teve suas oportunidades. Vários jogadores de... Pô, o Willian Bigode está sempre entrando nos jogos do Fluminense, mas o Natan não entra. Ah, treina mal. Não está focado, pô, mas é esse rapaziada que tem tido oportunidade. Então é necessário, é importante que o Fernando Diniz tente resolver esse problema na TAN. Inadmissível você trazer um meio campista, pagar por ele, pagar salários mensalmente a esse jogador até dezembro e não utilizar. Alguma coisa está errada nisso aí e eu espero que o Fernando Diniz também resolva. E outra coisa, esse pepino aí eu acho que tem que focar e ir em frente porque temos Vila Nova pela Copa do Brasil, temos uma Sul-Americana no Maracanã contra o Júnior Barranquilla no meio de semana. Um jogo que a gente precisa vencer com um mínimo 3x0 para poder igualar, para poder ter chance ainda na competição. O Fluminense vai ter que montar um Fluminense mais agressivo, mais no ataque, para poder fazer gols, não só vencer a partida, mas também fazer uma diferença de gols interessante para dar um baque no Júnior Barranquilla e botar o Fluminense nesse jogo ainda. Eu acho que o Fluminense precisa e necessita muito da Copa do Brasil, da classificação em cima do Vila Nova e da classificação na Copa Sul-Americana também por causa do orçamento e por causa do dinheiro que essas Copas dão. E também focar no Brasileirão mesmo, porque o Fluminense perdeu muito ponto, perdeu 5 pontos jogando em casa, perdeu 3 agora em Curitiba, estamos em 14º lugar, flertando com o rebaixamento, falta 1 ponto, estamos a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então tem muita coisa para o Fernando Diniz resolver nesse início de mandato, a gente só tem aqui é pedir muito a Deus e torcer para que tudo dê certo e ele tenha sabedoria, calma para botar o Fluminense no eixo, botar o Fluminense no caminho certo, porque tenha trabalho para ele fazer, que ele assuma nessa segunda-feira, que ele faça a sua coletiva, a sua apresentação e vá ao trabalho, tem muito trabalho a ser feito. Então é isso aí, apatia do time, problema nas laterais, o Natan, precisamos de um meio armador, reserva, tem uma hora que o Ganso vai cansar, vai precisar sair do time e a gente não tem o meio armador e o problema aí das Copas e do Brasileirão. Bom trabalho para o Fernando Diniz, estamos torcendo por você, porque o teu sucesso é o sucesso do nosso Fluminense, é o sucesso de todos nós. Estou indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Flui! Fluminense! 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 Amém, Amém!